Eu estou aqui com o advogado e cineasta Edibaldi Almeida Piveta, que durante todo o período da ditadura militar, enfrentou a ditadura como pôde e talvez tenha sido o advogado que ficou mais tempo preso num órgão de repressão, dos piores que já se teve notícia na história brasileira, chamado Doi Código, e de lá saiu vivo. Então, tive o privilégio de, em saindo da faculdade, Edibaldi, e para o seu escritório. Nós tínhamos amigos comuns, Miguel White, Paulo Gerardo. Eu saía do Departamento de Direito do 1º de Agosto para advogar, mas já tinha uma militância anterior com alguns companheiros que tinham sido presos, estudantes presos. E fui para lá, não fui atraído pelos bons salários que o Edibaldi podia oferecer, porque não ofereci nenhum, porque também não ganhava para oferecer salário para ninguém. Era, na verdade, um sacerdócio. Nesse contexto, Edibaldi, eu gostaria que você dissesse alguma coisa para os nossos telespectadores. Você que sofreu na carne aquela prisão, que você pudesse descrever os momentos, o que você passou lá dentro, de que forma você foi preso, de que forma você foi detido, inclusive comigo, advogando, pura e simplesmente, dentro do nosso escritório, que isso eu considero que seja um depoimento dos mais ricos que um advogado pode prestar para que os nossos companheiros, colegas advogados possam saber de como os advogados que prestavam serviço pela causa democrática, defendendo prisioneiros políticos, que esses advogados passaram nas mãos de torturadores militares que infelicitaram esse país durante um longo período. Eu queria colocar também que entraram no nosso escritório o Belisário do Santo Júnior e o Luiz Eduardo Grinhalg, foram mais ou menos os cinco que trabalharam juntos durante esses 20 anos de ditadura. Para falar alguma coisa, é muito doloroso a gente estar falando, escrevendo sobre o assunto até que vai, mas falar é muito doloroso, é muito duro, é tremendamente inumano se rememorar aquilo. A nossa prisão, por exemplo, foi feita num sábado, no fim da tarde, quando nós saímos de um espetáculo do grupo de Teatro Popular União Melho Vivo, a que eu pertenço e fui um dos fundadores, apresentou-se no bairro de Santa Catarina, ali ao lado do aeroporto, com um espetáculo chamado Rei Momo. E na saída desse espetáculo, uma das moças do grupo nos coloca que possivelmente ela estaria sendo seguida, porque a repressão através dela, da Tânia Mendes, queria chegar ao seu companheiro Gabriel do Prado Mendes. E ela nos colocando isso, nós ficamos de sobreaviso e conjuntamente com o Roberto Cunhaz, que depois veio ser conselheiro da OAB, resolvemos levá-la até a casa dela, para que ela chegasse mais ou menos em segurança, tendo em vista que eles não tinham decretado nada com relação à presença do companheiro dela no espetáculo, participando ou assistindo. Então, nós a levamos ao Alto de Pinheiros, entramos numa vila onde ela residia, e quando abrimos as portas, saltaram em cima da gente uns 10, 15 caras, já dando porrada, chutando, e nos colocaram na veraneio, que era a perua tradicional, uma van tradicional com que eles trabalhavam, e levaram mais para o fundo da casa dela, e após um exame de corpo, de tudo isso, dando bofetadas, encontraram um revólver que ninguém sabe de quem era também, lá dentro desse local, que a repressão chamava de aparelho. E de lá nós fomos levados do Alto de Pinheiros até a Rua Tutóia, levando porradas, e sentados no chão do carro, e sendo esbofeteados continuamente. Daí, quando chegamos no DOI Código, eles nos qualificaram, perguntaram o nome, profissão, nome de pai, mãe, etc. E quando nós demos nosso nome, foi uma alegria total nos agentes oficiais do Exército, ou investigadores da própria polícia, que estavam lotados aí na Rua Tutóia, e nos levaram para o cárcere, dando vivas. Prendemos esse filho da, que vem aqui libertar aqueles caras que nós prendemos, que mataram nossos companheiros e tal. E eles nos entregavam, é isso que é o fato mais ou menos direto à sua pergunta, eles nos entregavam um capuz, e a gente ia com eles, segurando no braço, até a sala de interrogatório, encapuçados. Então, o que é doloroso, essa primeira vez a gente estava aterrorizado, na segunda um pouco menos aterrorizado, e depois a gente ia se acostumando. É uma coisa terrível, quando eles chegavam, eles já me entregavam um capuz, eu já colocava na cabeça. Elas indas e vindas para os interrogatórios. Indas e vindas, para o interrogatório. E você não sabia se voltava vivo. Podia voltar morto, né? Como muitos, né? Eu conseguia guardar o tempo que eu tinha ficado interrogado de pé, por duas ou três equipes que sucediam, porque eles tinham várias equipes, uma de captura, a outra de análise, a outra de tomada de posição deles. Então, eles nos levavam para lá, e levavam para fora também, para você encontrar determinados pontos. Mas o que é terrivelmente, é que você se acostuma com aquilo. Negócio terrível. Então, você dá a mão para o seu captor, e ele nos leva para a tortura, né? Para se perguntar do que aconteceu, o que não aconteceu. E o que eu queria frisar, o tempo que a gente ficava a interrogar, nós não tínhamos relógio, né? Mas, quando a gente passava no corredor, estava sendo irradiado um jogo de futebol. E eu escutei o nome do jogador, que eu gostava muito, naquele início, né? No início do jogo, Palmeiras e São Paulo, etc. A bola com... Era o Ademir da guia. E, depois desse... da tortura, no final, eles nos levavam de volta. E daí, eu escutava, quando estava sendo... na própria rádio, falando sobre a Record filmando a rodada, que era apresentado às 11h30 da noite. Então, a gente podia calcular as três, começava o jogo, a tortura foi até às 11h30, o tempo que a gente guardou, né? E eu queria prestar aqui uma homenagem a todos os advogados que estiveram na luta contra a ditadura. Porque foi o seu posicionamento, abstraindo ser contra ou a favor da luta armada, esses advogados colocaram as suas vidas, as suas carreiras, muitos deram as suas vidas, quase todos foram torturados, muitos se exilaram, e quase todos tiveram a possibilidade de receber qualquer tipo de honorários. Você trabalhou lá, Belisario trabalhou lá, Luiz Eduardo trabalhou lá, Miguel White, Paulo Gerab, trabalharam lá, são dezenas de advogados que fizeram tudo isso, e a gente quer prestar uma homenagem a eles, sim. Muito pouco se falou dos advogados. E muitos riscos nós corremos, não por estarmos de acordo ou em desacordo com o que os perseguidos pregavam e pelo qual lutavam. Mas estamos conscientemente que nós estamos fazendo alguma coisa em benefício dos presos e em benefício da luta para que não mais se torture, não mais se assassine em nenhum cárcere desse mundo. Mandela, por exemplo, ficou 27 anos. Muitos dos nossos não chegaram a 27 anos porque foram assassinados antes. Não sei se é mais ou menos isso que a sua pergunta desencadeou. Agora, você, conhecendo o aparelho da repressão porque estava em defesa dos presos políticos que passavam por lá, que era submetido a toda sorte e tortura. Imagina que você chega nesse espaço sabedor do que pode acontecer. E sabedor que aquela sua prisão podia ser um instrumento de vingança daqueles que você denunciava como torturadores nas tribunas dos tribunais militares, tanto aqui de São Paulo como do Rio, como no Superior Tribunal Militar em Brasília. A sensação de que pudesse acontecer o pior, você não saísse dali vivo, era presente na sua cabeça? Sem sombra de dúvida, é uma coisa que marcou profundamente e a gente como autor de teatro podia no fim das noitadas, quando carcereiros alguns já estavam dormindo, poder ler trechos de peças nossas que não se sabe por que eles deixaram entrar e principalmente trechos da Bíblia. Então, quando você lia, eu não sou católico praticante, mas me considero católico em si, eu lia a Bíblia, mas eu procurava trechos que fossem interessantes. Então, eu lia trechos, por exemplo, de cantigas de Ninar citando o rei Salomão e citando todo um áurea de sensualidade que invadia, a ponto de alguns do outro lado do muro, porque tinha um muro no meio de um corredor, aqui ficavam algumas celas, do outro lado do muro ficavam outras celas e no meio desse muro. Então, você não via quem estava do outro lado, mas você escutava e depois até identificava a pessoa. Eu pedi para você ler o trechinho do Salomão que é bacana, Então, você lia aquele trecho do Salomão que era cheio de sensualidade e também de humanismo. A dor que você sente da possibilidade de ser torturado, embora a gente tivesse consciência como advogado, ou eles fazem uma tortura científica ou matam, porque você sairia lá fora denunciando de uma forma ou de outra, podia até abandonar o trabalho do advogado aqui e fazer a Europa toda denunciando coisa que nós não fizemos, porque a gente trabalhava com uma coisa que se chama anistia internacional, que evitou, através dos informes dos advogados, muitas mortes, muitas torturas, e essa anistia internacional em São Paulo era chefiada por uma pessoa que não se declarou na época como autor e escritor teatral, que era o Geraldo Thomas, que era o representante, talvez esteja falando isso praticamente em primeira maneira, o representante da anistia no Brasil e depois se transformou nesse grande e polêmico diretor de teatro. É verdade. Obrigado.